Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no Porto de Tefé, Amazonas E aqui no barco, claro, no nosso barco, graças a Deus Vou mostrar aqui o meu irmão fazendo, preparando os bodôs pra gente assar lá em cima do barco Pra comer no almoço Esse aqui é o Frank, meu irmão Frank, o mais velho Esse aqui que é o bodô, não sei se vocês conhecem aí Se na cidade de vocês tem, ó É um peixe que tem uma... É tipo uma casca, né? Cascadura ele tem, que a gente fala aqui Ele é bom de todo jeito, comido assado, cozido Até frito a gente já comi Aí a gente vai assar esses aí hoje Lá em cima do barco Olha aí Tem que ter cuidado na hora de tratar deles Porque eles são... Eles têm um... Tipo um acideiro, né? Nessa casca deles, né? É Que é tipo ralento, se não pegar com jeito Que é tipo... Machuca mesmo Você já fez o fogo lá em cima? Já Vou mostrar lá pra vocês verem, gente Esse aqui é o fogareiro Feito de barro E a gente vai assar os bodôs aqui em cima Nele, né? Dentro dele O fogo já tá aqui feito Só esperando Com essa vista mara do rio aqui Porto de Tefé Hoje feriado, né? Olha como já secou bastante também aqui Dá pra vocês verem Que a água já desceu muito E ainda vai descer mais Bem quente Bem quente mesmo É de madrugada A gente já vai viajar também Tentar aproximar mais ali As mangueiras Seminário É isso, gente Daqui a pouco eu mostro a gente assando eles Os bodôs Hoje a gente já terminou de Abrir lá o bodô Agora ele vai colocar aqui na Na No fogareiro Como eu tava mostrando Isso assado É uma delícia Hum Conzido também é muito gostoso Olha só Realizaço rápido Leva quanto tempo mais, né? Leva uns Uns Quinze a vinte minutos Pra Tá Assado, né? Ah É bom que não demora muito, né? Não Que benção Que maravilha, meu Deus Por essa Essa partura, essa riqueza de Comidas pra nós Graças a Deus Gente, vai ter Tambaque assado também, ó Minha mãe vai tirar um pedaço Que é pra interar com aquele bodô Que meu irmão já tá assando lá em cima Olha só o tamanho do Do animal Muito gostoso, né? Esse peixe Moda de dizer, mãe Tá bastante gordo, gente Um peixe já grande A gente Comeu ele cozido Uma parte dele ontem Olha só o tamanho do Do roelo Que a gente fala aqui, né, mãe? Quando é grande Já é Já eu que tava aqui Já Tô amado Obrigada, mãe É Aí vai ser essa parte aqui Que vai ser assada, né? Também? Vai ser a parte do rabo Ou da cabeça? Tô pensando de assar Logo os dois Será, mãe? Não vai ser muito, não? Não Acho que não, né? Então? É só a gente dividir Pra ficar melhor Pra fazer o assado Lá na É isso, gente Daqui a pouco Vocês vão Vão ver essas maravilhas Deliciosas Pronto A canoa de abacaxi Chegando aqui, gente Só que não dá pra ver bem, ó Porque ali tudo é abacaxi, ó Provavelmente esse pessoal Esses produtores Eles moram aqui Perto de Tefé mesmo Tá Vindo em uma canoa Sem cobertura, né? Porque se fosse distante Que nem a gente Deus se Desgastariam muito Mas vim aqui rapidinho Como é pertinho Vem e já volto Gente, agora eu vou virar Aquele bodó Que o meu irmão colocou aqui Que ele tem que dar uma saídinha, ó Ele é fácil de cuidar Nem precisa de colher Pode se aproximar mais No cinegrafo Se você quiser, ó Veja que a cascada Já tá ficando mais precinha Do que Ele mesmo Ó, me deixa tomar cuidado É só do Cai gordura Lá no No fogo Aí o fogo aumenta Tá virando Pronto Quase tudo Dá bem que o Eles estão bem doidos Se eles fossem Um olhezinho assim Não dava não Pra virar assim com a mão Porque é bom Tem uma colher na verdade Porque pode ser mais perigoso Vou pedir que o meu irmão Vem aqui pra ajeitar esse fogo Porque tem muito fogo Pode queimar ele Gente, isso aqui também É o tambaqui Que a gente tá assando Pra enterar lá Só que meu irmão Deixou a escama dele queimar Tá bem pretinho Mas debaixo dessa escama Ele tá gostoso É bom quando ela não queima Eu como até escama Quando não queima Mas é isso Isso aqui vai ser pra Para o almoço também Hora do almoço Gente, a Fabiane já tá aqui sentada Comendo um saboreno do bodol Olha a Fabiane Tá gostoso? Tá Tá comendo o bodolzinho ali Que foi assado Tem um tambaqui também Que a gente acabou de Trazer lá de cima Ele queimou a escama dele Mas ele tá uma delícia também E a gente vai já Tem pimentinha aqui com limão Sal Farinha, alvinha Olha só, gente, lá A coisa linda que tá Ô, meu Deus do céu Tô com água na boca Senhor, meu Deus do céu Muito obrigada Mãe, tira uma parte da costela Pra mim, por favor Meu pai ainda nem chegou Eu olhei ali Tá parado conversando com o cara Pois é, gente Eu, infelizmente, esqueci do suporte do celular Lá em casa E não vai dar pra mim Deixar pra vocês ficarem vendo aqui, viu Mas eu vou mostrar já já aqui Um pedaço de tambaqui Gente, eu vou começar aqui com o tambaqui Porque olha só Demais Mas daqui a pouco eu provo o bodol Minha mãe começou com o bodol, né, mãe? Tá gostoso? Tá Davi também começou com o bodol, né, Davi? Nem sei Daqui a pouco, olha aqui, ó Tambaquizó com o meu primo Nossa Senhora, tá bom demais, gente Tá bom demais E tem um tucupizinho aqui, ó Que não pode faltar na mesa Hum, um daria deão Uau Meu Deus, tá bom, gente Eu vou parar de falar Que aí eu vou comer também, né Vamos lá Comer essa coisa gostosa O que vocês vão almoçar hoje? Bota aí nos comentários pra gente saber Eu vou comer uma costela de tambaqui Eu não consigo conseguir comer o bodol agora, não Na melancia Vou pegar um pedaço Ok? Não dá uma pata, né Se o bodol, deixa a carne dele como é que é dentro Vou mostrar pra vocês O bodol, o bodol tem um gosto distante dos outros peixes, né Pra vocês tem também ou é só pra mim? Hum, tem gosto de quê? Sim, pra cajá Pra cajá, né Que é um peixe que tem em casa também Tá bom Gostou 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 Gostou